Música Pois é, desde que tomou o mundo, o rato e outros animais como por exemplo a barata São vistos como verdadeiros monstros O ser humano não consegue enxergar esses animais de outra maneira se não como inimigos E aí você vai falar, pô esse cara tá louco né Tá tentando me convencer que ratinho e baratinho são bichinhos do bem, são bichinhos bonzinhos Essa aqui até que é, olha só, ainda mais que é pelada né Eles são fofinhos, olha que coisa fofa Gente, a questão não é essa, a gente não precisa tratar todos os animais como fofo fauna Como a dona Petúnia, que rato mais pelado A questão não é essa, porém os ratos, as baratas e todos esses bichos que nós transformamos em praga Jogando lixo por aí, esses animais, eles tem a sua importância, eles tem a sua função na natureza Cada um deles representa um pouquinho, uma parte do trabalho da natureza Se o que atrai eles pra perto é lixo, cara, tem alguma coisa errada em falar que são eles os nojentos Não é a toa que a gente sempre associa esse tipo de animal com o que? Com esgoto, com lixo Mas a casa do rato, originalmente, não tem nada a ver com esgoto nem com lixo É no meio da floresta, é nos campos Assim como a grande maioria dos roedores são animais que vivem aí em lugares limpos, em florestas Não tem essa de viver no meio do lixo não Agora, será que tá sobrando floresta por aí gente? Acho que não né Pra acabar com tudo de vez, o pessoal não cuida direito do lixo E aí depois quer falar que o rato é o bicho sujo Joga todo o lixo na rua, despeja pela janela, joga pela janela do carro Termina de fumar o cigarro, joga a bituca ali no chão Cara, isso tornou-se uns hábitos tão banais Só que isso não é nada banal Isso é prejudicar o mundo inteiro Prejudicar nós humanos que estamos em volta Vivendo, saindo na rua, prejudicar nossas crianças E aí a gente vai em o que? A gente fala que o rato é sujo Vocês estão entendendo qual é o tamanho dessa covardia do ser humano? Não assumir o erro, não assumir que ainda tá errando, não assumir o que faz E ainda ter que culpar criaturas como essas aqui Pelas desgraças por aí Sujeira é rato né Rato é um bicho sujo E as vezes a pessoa quando vê uma criatura dessas Ainda com pelo né Nem tem uma aterrorizante assim quanto Dona Petúnia A pessoa não tem duas vezes pra falar Não, tenho medo de rato Por que você tem medo de rato? Não, porque rato é nojento Então você não tem medo, primeiro você tem nojo Segundo, o rato não é nojento Nojento foi o ser humano que deixou as condições chegarem do jeito que estão E principalmente por continuar cuidando tão mal do próprio lixo Tanto é que a gente ainda tem muitos problemas de saúde Por causa de ratos, por causa de baratas, por causa de outros animais A culpa é dos animais? Obviamente não Quem atraiu eles pra lá com o lixo não foram eles Foram nós, dos seres humanos Não é por isso que eu amo minha espécie A gente só faz coisa boa pro planeta Meu Deus Mas calma que ainda dá tempo de você mudar a sua visão A respeito dessas lindas criaturas Então nós esperamos que você tenha gostado Até a próxima e salve a natureza!